Licença, doutor Ricardo. Mariana. Eu... eu preciso muito falar com o senhor. Muito. Senta, Mariana. Eu também preciso muito falar com você. Por favor. Obrigada. Eu soube por favor, não me pergunte como que o senhor está pensando em mim para ser mãe do seu neto. Sim. É verdade. Eu não ia comentar esse assunto agora com você. Mas depois da desistência da Beatriz, eu voltei a pensar em você, Mariana. Eu sei quanto você preza a sua liberdade, a sua independência. Nós já conversamos sobre isso. Então, por tudo o que a gente já conversou, doutor, o senhor sabe que eu... Eu... Eu me sinto honrada. Comovida. Pode acreditar. Mas... Eu não posso. Eu... Eu não quero mudar o rumo da minha vida por motivo nenhum. e nem por ninguém. Por favor, me desculpe a franqueza. Mas... Nem se eu der um tempo para você pensar um pouco antes de um não definitivo, assim... Não, eu não acho que eu seja a pessoa ideal para gerar o seu neto. O senhor me conhece há tanto tempo. Eu... Eu não tenho o perfil que o senhor procura. Mariana, olha, eu sei como você preza a sua independência, a sua liberdade, o quanto você lutou para isso. Mas fique tranquila. Eu posso... Olha, eu estou disposto a mexer no contrato. Nós... Nós podemos entrar num acordo. E que as coisas fiquem bem, tanto para você quanto para mim. Pense nisso. Obrigada, doutor. Mas... Mesmo assim... Eu não posso e... Eu não vou aceitar. Olha, se eu fosse a única mulher no mundo... Sabe, se o senhor não tivesse mais nenhuma opção... Eu juro, eu juro, eu juro que eu largaria tudo. Eu abriria a mão de tudo. E te dava esse neto assim... Com... Com o maior amor. Sabe, com a maior alegria, mas... Eu não posso. Mesmo... Eu abriria a mão, inclusive, de acordo, de contrato... Seria por amor, mas eu não posso. Eu acredito. Eu... Eu aprendi que... Às vezes, na vida, a gente tem que aprender a dizer não. A gente precisa dizer não, às vezes. Por mais que isso doa. Sabe, para não abrir espaço para raiva, para mágoa, ressentimento. Se eu aceitar... Essa proposta... Eu, um dia, posso sentir raiva de ter sumido um compromisso desse... E ter uma criança envolvida nisso... Sabe? Não... Não seria justo. Nem comigo. Nem com o senhor. Nem com essa criança. Me perdoa. Você tem toda a razão, não é, Ana? Toda a razão. Eu sabia que você não ia aceitar. Mas, no fundo, eu tinha uma pontinha de esperança. Eu não tenho que te perdoar em nada. Eu quero é que você... Seja muito feliz. Realize todos os seus sonhos. É isso que eu quero para você. Obrigada, doutora. Ai, eu estou... Sei lá, eu... Sinto meu coração até mais leve. Mas, olha... Eu acho que eu posso ajudar o senhor de outra forma. É? Uhum. Como? Eu conheço uma pessoa... Que pode ser a mulher ideal para ser a mãe do filho do Daniel. A Vitória.